MÚSICA Grande abraço a você que nos acompanha aqui no QSports, as imagens do Wagner Quersi. Ao meu lado, Marcos Serra. Prazer ter você aqui comigo, Marcão. Prazer é meu, Felipe. Estamos aí. Bom, vamos começar falando já do campeonato amador que a Quersi imagem descobriu, né, Marcos Serra? A gente estava lá transmitindo e teve como campeão o Nidos da Vila em cima do Jardim Cruzado, devolvendo a derrota na final do Vaziano do ano passado. Verdade, Felipe. Um belo campeonato esse ano, né? Bons jogos. A Quersi imagem foi feliz em todos os jogos que se transmitiu. Teve gols. Nós não deixamos o nosso telespectador sem gols. Isso é garantido. Nenhum 0x0, né? Nenhum 0x0. Então, bons jogos, jogos bem empolgantes, que combinou com a final entre Cruzado e o Nidos, repetindo a final do Vaziano do ano passado, como você bem disse. Ano passado, o Cruzado levou a melhor. Esse ano, o Nidos devolveu na mesma moeda. Exatamente. Ganhou os dois jogos, né? Ganhou os dois jogos. Fez dois bons jogos. Na verdade, a final foi bem empolgante, né? Verdade. Se você lembra, a gente comentou que as duas equipes buscando o gol, aquela coisa bem... Disputada, né? Bem empolgante, né? E culminou com o Nidos vencer na segunda partida por 3x1. A primeira tinha vencido por 1x0. Sendo campeão, também fazendo o artilheiro do campeonato. Verdade, foi o Rodrigo, né? E aí, na sequência, veio o Serro Portem, terceiro e quarto colocado, Fortaleza, terminando assim os quatro primeiros aí do campeonato amador. Do Vaziano, você também tem os dados aí, Marcos Serra? Verdade. Do Vaziano, a gente fez alguns jogos, né? Acabamos fazendo um jogo da final. A equipe do Dinamo acabou sendo a campeão sobre o Paquembu. Acabou ganhando o primeiro jogo... Na verdade, o Paquembu ganhou o primeiro jogo por 1x0. Mas o Dinamo virou, né? Acabou vencendo o segundo jogo por 5x3. 5x3, exatamente. E acabou sendo campeão da equipe do Dinamo, de Ibaté. Um destaque, duas equipes de Ibaté chegando nas finais. Nas finais, é verdade. Então, você vê que acabaram subindo o Dinamo e o Paquembu. Além do Redenção de Jardim Beatriz, que foram terceiro e quarto colocados, respectivamente. Poderão disputar aí o campeonato amador de 2015. Bom, um geral aí, então, também na cidade de São Carlos. Vamos falar do futebol do time de São Carlos. Que nesse ano, acabou disputando uma boa copinha. Mas, na Série A3, com alguns jogadores da copinha, foi rebaixado, né, Marcos Serra? Sim, acabou pecando por alguns erros, né? Talvez alguma coisinha. E acabou sendo rebaixado, voltando à quarta divisão. Começando do zero novamente. Depois de 10 anos, voltando aí para a segunda divisão. Já tem até treinador, né? Sim, já tem o treinador. Eles já começaram o trabalho, né? E agora o Rafael Banais, que é o treinador escolhido pela equipe, já vai começar a pensar na equipe para 2015. Tá certo. Esse ano de 2014, também tivemos a Copa do Mundo aqui, né? Alguns pontos positivos, outros pontos negativos. E dentre os negativos, aquela derrota fatídica do Brasil. 7x1 para a Alemanha. É, na verdade ali foi um... Surgiu ali, na verdade, o verdadeiro futebol que o Brasil estava apresentando. E a Alemanha, por merecimento, acabou sendo campeão depois também, né? Acabou fazendo uma Copa quase perfeita, a Alemanha, e acabou levando o título para casa. Em cima da Argentina. Verdade, em cima da Argentina, que foi algo que amenizou um pouquinho, né? Acabou deixando um pouquinho a torcida brasileira mais feliz. É verdade. Bom, e ainda falando sobre o ano de 2014 no futebol, tivemos ainda o Campeonato Brasileiro, Cruzeiro novamente campeão, e os times paulistas que decepcionaram, né? Tanto no Campeonato Brasileiro, nenhum deles conseguiu se destacar tanto. São Paulo foi vice-campeão, o Corinthians classificou para o Libertadores, mas os quatro grandes terminaram sem títulos o ano, né? É verdade. Eu já tinha decepcionado no primeiro semestre, né? Quando o Ituano foi campeão paulista. E agora no segundo semestre, apesar do Corinthians ter conseguido a vaga para o Libertadores, o São Paulo conseguiu a vaga para o Libertadores, o Santos mais ou menos, e o Palmeiras que decepcionou no ano do seu centenário, deixando a sua tortiga triste e sem nenhum título ganho. Realmente. E quase sendo rebaixado. Quase sendo rebaixado lá nas últimas rodadas, até na última rodada já disputou, né? Para não cair o time do Palmeiras. É verdade. Acabou contando com a incompetência dos outros dois postulantes à vaga, né? O Bahia e o Vitória que acabaram sendo rebaixados, não conseguindo vencer seus jogos na última rodada. Realmente. Algum destaque aí para o ano que vem desse futebol de São Carlos? O Amador e o Varziano vão estar realmente continuando equilibrados, né? E a gente espera aí uma boa segunda divisão no time do São Carlos com o Marco Certo. É verdade. A expectativa é muito grande para os campeonatos da Liga São Carlense, o Amador, o Varziano que a gente cobre mais diretamente, né? A expectativa é de boas equipes, as equipes que foram rebaixadas do Amador possam fazer boas campanhas no Varziano, juntamente com as equipes que já estão, vão disputar o Varziano. E as equipes que subiram do Varziano para o Amador consigam montar boas equipes e disputar de igual para igual com as equipes que já estão no Amador. Então a expectativa é essa, a expectativa de bons jogos novamente, equipes que vão jogar para frente nos campos da cidade de São Carlos, trazendo alegria para a população em geral. Principalmente no Zuzão, né? Que é o palco oficial do Campeonato Amador. É, em relação ao São Carlos, a expectativa é que a equipe possa fazer uma boa campanha na Copa São Paulo, que é o primeiro campeonato agora que a equipe disputa, na categoria Sub-20. E no Campeonato Paulista da 4ª Divisão, que a equipe possa reeditar bons momentos e consiga seu acesso de volta à Série A3. Então tá certo. Vamos aí finalizando esse ano de 2014, mandando aqui umas boas festas para você que nos acompanha e também aquele grande abraço para você que nos acompanhou durante todo esse ano, né, Marco Serra? Verdade, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que todos possam ser felizes nesse momento e esperamos um 2015 de felicidades para todos. É isso aí, um grande abraço para você que nos acompanhou hoje e também durante todo o ano. Um grande abraço meu, do Felipe Ross, do Marco Serra e também do Wagner Quest, nosso câmera aqui da Quest Imagens. Um grande abraço e até o ano que vem! Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço!